O que temos fortalecido aqui em Minas Gerais é exatamente essa capacidade de entendermos que a luta de um tem que ser a luta de todos. Então quando um está lutando, todo mundo tem que estar junto. Chega de filé, chega de salmão, automatismo não! Chega de filé, chega de salmão, automatismo não! Se querem tirar o nosso instrumento de luta é porque essa greve está forte. Eu costumo dizer que sindicato é uma palavra que vem do grego, que significa fazer justiça junto. Sindicato, fazer justiça junto. Então eu tenho muito orgulho mesmo, muito prazer de ter pessoas que topem isso. Juntar, ter essa simbiose, essa verdadeira sintonia, porque a gente sabe que se não for essa mão dupla não vai ter a força suficiente para as conquistas que a gente merece. Então essa sensação de estar aqui hoje, os nossos colegas, eu e meus colegas, estamos recebendo um auxílio, esse auxílio saúde, que foi um retroativo de uma luta nossa, isso vale a pena, sabe? Vale a pena toda aquela... Porque a gente fica nervoso na hora que a gente está nos movimentos, a gente fica indignado, sabe? Mas eu acho que essa coisa da gente conseguir trazer os nossos direitos e mantê-los, isso e os nossos colegas também, sabe? Isso vale tudo a pena, vale a pena mesmo. O sindicato não é a diretoria. Cada afiliado, cada componente ali daquele sindicato, ele é importante. E hoje a gente está aqui para celebrar conquistas mesmo, de 2018, isso é muito importante. Então foi a camisa que a gente estava na terça-feira à noite, quando a gente perdeu tudo, mas com vocês na quarta de manhã a gente recuperou tudo. Todas a gente teve algum ganho, mas mesmo que a gente não tivesse ganho nenhum, eu ainda acharia que valia a pena, porque quando a gente vê uma injustiça e não luta, a gente está sujeito a não só perder os direitos, como também perder a dignidade. Os servidores que são filiados, a gente sempre ouve eles dizerem o quanto que eles sentem orgulho de fazer parte do SINJUS. E ao longo desses anos a gente criou essa consciência de que o SINJUS são todos servidores. E eles entenderam isso muito bem. O fato de ter participado de todos os movimentos, de todas as greves agora em especial, isso me dá muita satisfação, porque é saber que eu participei da história, da luta dos servidores, da história, que é a própria história do SINJUS. E essa ação de viver cumprido, sabe? Que nada vem de graça, a gente vai conquistando, e aos poucos, às vezes, não se conseguem os resultados todos que se buscam. Mas o saldo é sempre positivo, porque cria uma noção de coletividade, de categoria, que é a sensação do coletivo, a noção do coletivo, que é muito importante para nós. E aí,